E hoje é dia do Me Conte Sua História. Nós vamos ver como foi difícil a trajetória da dupla Socorro e Mazé. Essas forrozeiras, que a gente vê sempre tão animadas, tiveram que enfrentar muitas dificuldades na vida. E a música, para elas, foi um verdadeiro recomeço. Olha só. O que pode estar por trás da busca pelo sucesso, da trajetória que se constrói? Certamente o ser movido, os sonhos. E no caso delas, teve mais. Conheçam a que é natural de Itacoaritinga do Norte. Maria José dos Santos, de 59 anos. Ou no mundo artístico, Mazé, que é assim. Eu tenho muita fé, acredito primeiro em Deus e acredito também na força de você querer ter fé e a luta. E a parceira musical, natural de Serra Verde, na zona rural de Boqueirão, na Paraíba. Maria do Socorro Silva, também de 59 anos. Ou simplesmente no mundo do forró, Socorro. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou forte. Fortes amigas, que se conhecem desde os 13 anos de idade. Na adolescência, já surgia a vontade de formar a dupla e se apresentar por esse mundo. Só que anos depois, foram cumprir dois papéis nesta vida. Era uma casadinha entre a música e a confecção. A gente trabalhava durante a semana, fabricando. E nos finais de semana a gente fazia o nosso showzinho. Nosso forrózinho pé de serra. Na praça da cidade de Itacoaritinha do Norte, a história contada. Essa caminhada não seria fácil de jeito algum. A gente conseguiu um freguês que comprava toda a nossa produção. E depois de três anos que ele conseguiu nossa confiança, fez uma encomenda muito grande. E a gente trabalhou uns dois meses com outras pessoas, com costureiras, para fazer essa produção. E esse freguês mandou a gente comprar com cheques. Em determinadas lojas a gente comprou. E fez a mercadoria, levou embora. Com 30 dias voltou o primeiro cheque. E aí a gente não tinha com o que cobrir. A gente foi para o agiota, pegou o dinheiro emprestado. Pagou, né? Segundo cheque. A gente não tinha dinheiro e foi para o agiota de novo. A gente querendo alimpar o nome da gente, digamos assim, e não conseguir. É uma sensação muito ruim. Elas deviam dinheiro a mais de 40 pessoas. E como fazer, se nada estava dando certo? Pensei, pedi muito a Deus que iluminasse a gente, para que a gente pudesse achar uma saída. Porque a gente não queria ficar devendo a ninguém, nem queria enganar. E nem podia pagar. Um custo, né? É. O socorro entrou em depressão. Tinha dia que dava três passamentos. E emagreceu, ficou com 40 quilos. Depressão é, assim, um momento que a gente pensa de não viver. A gente pensa só de morrer. É uma sensação terrível. Elas estavam realmente querendo enxergar uma saída. Mas não tinha. E a pressão só aumentava com tanta dívida. Um momento terrível para as donas deste talento. Esse forró é meu. É seu, esse forró é nosso. Chega cá também. Nesse vai e vem. Amanhece o dia. E é só uma alegria nesse cheio. E então aí eu pensei, pensei, pensei. Aí falei com o pai dela. Nessa época, podia, tinha roçado, né? O pessoal ainda bota, mas eu estava roçado. E aí eu pensei, vamos se esconder dentro de uma mata, onde ninguém consiga chegar lá para cobrar a gente. E quando a gente puder pagar, a gente vai voltar. E foi aí que a gente foi morar dentro dessa mata. Diante da situação e temendo pela própria segurança, Socorro e Mazé tomaram uma decisão radical. Se viram forçadas a se mudar para um trecho de mata a alguns quilômetros de Itacoaritinga do Norte, já no estado vizinho da Paraíba. viveram num ambiente como esse por oito meses. E ao relento, o teto era o céu e as estrelas. E também a copa frondosa de uma árvore. Foi embaixo de um pé de umbu, que a gente viveu os oito meses. E era apenas um pé de umbu mesmo. Não tinha cobertura, a cobertura só era as folhas do buzeiro. Tinha pessoas que nos ajudavam, principalmente o dono da propriedade lá, por ver nossa situação, ele de vez em quando trazia alguma coisa para a gente, como fuba, fazer cuscuz, um pedaço de charque. E aquilo socorro ia dividindo para a semana. Para fazer render? Isso, para fazer render. Era a única solução que a gente tinha. A precisão? A precisão, né? Para sobreviver. E como dormiam? Para dormir, tinha uma rede para o meu pai e para outra rede para mim, para a Amazé e para a minha sobrinha, que acompanhava a gente. Eram três pessoas, uma rede e meu pai em outra. E isso quando não chovia. E quando chovia, a gente ficava sentada, né? Ele sentado, a gente sentada assim no tronco do pé de umbu e deixava a chuva passar. Era, o fogo era no chão, a gente colocou três pedrinhas no chão e a madeira seca. A gente usava para fazer o fogo e para cozinhar. E à noite também, para ficar acesa a fogueira, porque a gente tinha medo de lobo-guará, né? E algum predador que estivesse na mata, até porque a mata era uma mata fechada. O objetivo era não gerar despesas. Morando na mata, era mais fácil, e ao mesmo tempo, tentar fazer e vender carvão. Eu fui cortar um pé de árvore, né? Que naquela época a gente fazia, podia fazer o carvão. E quando eu fui cortar esse pé de árvore, aí um pedaço de madeira bateu no meu rosto. Quando eu senti a lapada que eu olhei, minha mão assim estava tudo estourado. E eu olhei em volta, meu Deus do céu, o que é que a gente está fazendo aqui? Aí voltei lá para debaixo do Pé de Embu, aí disse, socorro, junta o que for de panela e vamos embora. Aí ela disse, tá doida, é? Digo, não, tô doida não. Vamos pegar a nossa sanfoninha, que ainda está aí em casa. Triângulo e Azabumba e vamos fazer forró no meio da rua e pedir dinheiro ao povo. Ela falou, Deus me livre que eu tenho vergonha. Digo, vergonha? Vergonha faz a gente viver nessa vida que a gente está vivendo hoje em dia. Quando eu vim do sertão, seu moço, pro meu boda-cor. Uma ideia que se provou certa, fazer shows pelas feiras das cidades da região, como a bem conhecida como Movimentada, em Surubim. E não é que o dinheiro foi sendo arrecadado com sucesso? As dívidas foram pagas e também com a giota, posteriormente. E a gente sofreu tanto, mas com a fé em Deus a gente venceu. Para Socorro e Mazé, a música foi libertadora. Música que já fazia parte do universo, da alma e do coração de cada uma. As notas musicais do bom e velho forró foram uma chave, né? Para tirá-las de todo o contexto de agonia e dificuldade. O caminho se mostrou favorável. Socorro e Mazé foram ganhando fãs, ficando cada vez mais conhecidas. Música Este ano, inclusive, participaram do Vem Cantar Forró da TV Asa Branca. Não venceram, mas chegaram à etapa final, com força e cultura. Aqui vou anunciar, gente. O segundo lugar foi para Socorro e Mazé. De Itacoaritinha do Norte. Para a gente é muito prazeroso, né? Porque aí a gente encontra a comida dentro de casa, a gente encontra como ajudar um da família, entendeu? Aí quer dizer que isso aí, para mim mesmo, foi maravilhoso, graças a Deus. Foi sim uma preparação, eu creio que foi uma preparação de Deus, para que a gente, para essa nossa trajetória. É, principalmente, para que a gente nunca esqueça de onde a gente veio e o que a gente veio fazer aqui. Graças a Deus, daí em diante a gente começou a trabalhar e hoje em dia a gente vive da música. As antes moradoras da mata se enxergam como vitoriosas por onde vão. Bom mesmo é quando a gente chega, que a gente é bem recebida. Bem recebida e sabendo da lição da vida. Se você acreditar em Deus, você tiver fé e você perseverar e você lutar pelos seus objetivos, com certeza você consegue. Meu coração, amor, partiu atrás. Fico com os olhos na ladeira, quando vejo uma poeira, penso logo que é você. Fico de ureia levantada para o lado da estrada, que atravessa o moçambê. A mata também ensinou algo a se apegar em mais e mais à natureza. E que bom que a natureza delas foi de levantar a cabeça e correr para vencer. Impressionante, não é pessoal? Como a amizade, amizade de verdade mesmo. E nesse caso, a produção artística podem ajudar a gente a construir um novo caminho, não é? Foram tantas as dificuldades de socorro e de mazé como a gente viu, mas alguns instrumentos musicais e o sonho acabaram fazendo uma grande diferença na busca pelo recomeço. Por meio dessas alternativas, foi possível superar as situações que foram aparecendo, foi possível reencontrar a dignidade e ainda por cima, alegrar tanta gente tocando esse forrozinho de primeira. Mais uma trajetória incrível que a gente conheceu aqui no Me Conte Sua História. E a gente deseja todo o sucesso do mundo para a dupla Socorro e Mazé.